A Seleção Brasileira fez na tarde desta segunda-feira na Granja Kumari um coletivo, provavelmente o último treino mais forte antes da estreia na Copa do Mundo, quinta-feira contra a Croácia na Arena Corinthians. O treinamento teve aspectos bastante positivos. A Seleção conseguiu boas jogadas aéreas, fez inclusive um gol, uma cobrança de escanteio com o Davi Luiz. O escanteio foi cobrado por Neymar, conseguiu fazer alguns bons contra-ataques, encaixou os lances com bastante rapidez. O Hulk fez um gol num lance desses, Fred também conseguiu aproveitar bem o contra-ataque, mas teve alguns momentos de instabilidade. Filipão, por exemplo, deu uma bronca nos jogadores na etapa final do coletivo por uma falha de marcação. Ele não gostou, achou a marcação bastante frouxa. Uma das coisas que ele enfatizou no treinamento foi a marcação sob pressão na saída de bola do adversário. Outro aspecto, deu para ver que em boa parte do treino, o Hulk jogou pelo lado esquerdo do campo, com o Neymar um pouquinho mais por dentro, que pode ser uma boa opção também, caso o nosso craque esteja bastante marcado. Houve uma variação também com o Oscar, às vezes se deslocando, o Paulinho chegando mais. Enfim, foi um treino bastante positivo, embora ainda tenha algumas arestas a serem aparadas.